O que podia, não fiz O esmalte e a cinza queimou Quando a máscara foi retirar Se apegou em mim Sempre uma coisa de fronte da outra Tão inútil como a outra E o impossível tão estúpido como o real Sempre isso, outra coisa ou nenhuma coisa Ou nem outra Sempre isso, outra coisa ou nenhuma coisa O que podia, não fiz O esmalte e a cinza queimou Quando a máscara foi retirar Se apegou em mim Sempre uma coisa de fronte da outra Tão inútil como a outra E o impossível tão estúpido como o real Sempre isso, outra coisa ou nenhuma coisa Ou nem outra Sempre isso, outra coisa ou nenhuma coisa Ou nem outra Sempre isso, outra coisa ou nenhuma coisa Ou nem outra Sempre isso, outra coisa ou nenhuma coisa Ou nem outra coisa Obrigado.